Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Rodrigo Vieira Tempo que eu não apareço aqui pra falar com vocês Pra dar uma atualização de como anda a criação Criação tá tudo bem, graças a Deus A gente tem casos de fêmeas que ainda estão no choco Uma renegada Acho que apareceu aí Tá no choco ainda Fêmeas como a Hebe, que agora tá tratando filhote Deixa eu ver se não assusta ela muito Tratando já, descascando Doirinha Segue no choco, mas a princípio só um ovo cheio CBK 123 Tormenta Perdi o tempo da fêmea sem gala Aponhando Essa aí eu tenho que esperar ela terminar e já retirar Toque No choco Essa aqui é a fia esquenta CBK 103 Todos descascados Também tem a segunda parte Que eu tenho mais calma, que é as fêmeas que eu ponho pra criar em cima Geralmente são as fêmeas mais chatas, primeira postura Fêmeas que eu já dera errado na prateleira lá Com muito movimento Que é a CMA 108 Tá aí A princípio os quatro Quatro de beijão Que prestes a botar o quarto ovo Vou ficar muito na volta aqui Que é uma fêmea que põe ovo fora Na primeira postura Mas A princípio Espero que esteja aparecendo É só 3 Então vamos sair daqui Vamos falar um pouquinho Alimentação Aqui tem menos alimentação Vamos Aqui tá criando Arroto com todos Aqui é a 103 Qual o manejo que eu uso? Estúdio de sementes SM16 Sempre um Um casca de ovo E aqui eu começo Primeiro eu coloco um Como esses filhos já estão no segundo e terceiro dia Isso aqui tá esvaziando rápido Eu tô colocando dois No momento que isso aqui for pouco Eu começo a colocar Tiro a Geminex daqui E coloco isso aqui cheio E fainhada Da Mega Azul Água eu troco de manhã E de tarde Provavelmente no final da tarde eu troco de novo Mesmo ela ainda indo pro banho direto E essa água aqui Todo dia também trocada Pepininho Quando não tem pepininho Às vezes eu reverso Fale um dia Mas nessa época eu tento dar direto pepino Depois que terminar esse pepino amanhã Ou depois de amanhã vai a maçã Provavelmente amanhã Estão derrubando a comida bem rápido Tá pessoal Tudo junto Os machos aqui Óbvio Começou o barulho de filhote pedindo comida Acabou os machos na peça Muito pouco canta Quando canta Estão bem choco Mas é onde mostrar Galá Lamineirinho Esperando a vez dele Pra poder passar na loirinha E aqui um Cefzinho Que eu tenho aí Neto do 22 Filho de novidade Gostei bastante De alguns resultados dele Na produção E também do comportamento Dele aqui em casa E o Lorde que galou bastante Ele está lá em cima Sai da peça aqui Ele dá uma estourada Mas é esse Nosso patamar aí Pra dezembro Acho que a gente termina dezembro aí com De 15 a 20 filhotes Que é um número excelente Já que eu tenho Na temporada que eu menos tenho fêmeas É essa Muito poucas fêmeas Mas também as fêmeas que tem uma produtividade excelente A gente coloca aí Renegada Que é uma fêmea de 5 ovos Na primeira postura 13 Eu fiz uma cruza teste Com o Mineirinho Pra ver se o Mineirinho Estava enchendo Graças a Deus Está enchendo E ela também está chocando um ovinho Da fêmea da tormenta Lá de cima Que eu desci Coloquei aqui com ela Cef Enchendo direto O Lorde está enchendo também Então A gente tem aqui Pra ter um Cef Já sabe que é um Cef Lá em cima o Lorde Filho do Nevado E o Mineirinho Canarinho de Roda Nossa É o que a gente está usando Nesse primeiro momento Priorizando sempre o Mineirinho Mas Fazendo algumas cruzas teste Por exemplo O Nevado na CVK Entendeu Também tem um Aliás O Nevado na CVK Foi nessa aqui Lá foi o Merlin Filho do Guapo Na 103 O Merlin também Que é o filho do Guapo Na Loirinha Lá eu coloquei um Cef Macho Cef Fêmea Filha do Nevado Aqui também foi Uma CHZ Então foi um Nevado Uma CHZ Lá dentro Eu botei um filho do Nevado Na CMA Numa primeira Rodada aí De De Cruzas teste Até porque eu não tinha A confirmação Que o Mineirinho Estaria enchendo Agora que a gente tem O Mineirinho enchendo Provavelmente a segunda rodada Vai ser só com ele Ou outro canário Que a gente tem aí de ponta As cruzas teste A gente não usa Muito A gente usa a marca Para fazer um testinho Para ver como é que se comporta Sempre é bom ter Vários sanhos Eu no começo da criação Optei Por ter muitas fêmeas E poucos machos E o que que eu tinha? Eu tinha pouca possibilidade De testar todas as fêmeas Já que a gente tem Uma limitação de anel E com poucos machos E com poucos machos Eu acabei repetindo cruzas O que é algo que eu não pretendo Fazer nessa temporada Eu inverti a chave Poucas fêmeas E bastante machos Então eu vou poder Na mesma fêmea Botar dois Três Machos diferentes Torcendo aí Para ver Qual deles Dá uma cruza melhor E na próxima temporada Aí sim Com cruzas confirmadas Repetir bastante Aquela cruza Que já deu resultado Então nesse momento A gente tem muita qualidade Mas Não tem como dizer Que são cruzas confirmadas São cruzas testas Até porque As cruzas confirmadas Que a gente teve ano passado Foi com o horizonte Que foi um canário que morreu E com o tornado Que foi um canário que eu dispus A gente não vai ter como repetir Porque esses canários Não estão mais no criatório Tá pessoal? Então tá aí A alimentação A disposição das gaiolas O pessoal pergunta Aqui ó Para não ver em nenhum momento Proteção de um lado Proteção do outro Proteção em cima Para quando tu vai limpar O fundo não aparecer E tocar ele fixo Lugar calmo Tá bem quente Mas a princípio A mudança que eu fiz no forro Aí Colocando manta térmica Tudo a princípio Tá dando uma segurada Boa no calor Porque tá bem quente mesmo Demorou para esquentar Mas também quando venho Eu venho a toda E tá aí E algumas surpresas Femia em primeira postura Femia Graças a Deus Tudo certo E aqui as duas joias Da coroa Que a gente tá guardando Aí São muito novas ainda Mas duas netas da gasolina Um pai tendo um canário de roda Essas são as As que eu pretendo usar Depois do recesso Eu vou tirar Uma produção agora em dezembro Talvez tire mais uma E dê uma parada Falha uma rodada Tire casinha Tudo Até para poder aproveitar Uma praia Alguma coisa E em fevereiro Vem de novo Aí é quando eu penso Em usar aquela cena Tá pessoal Eu sou o Criatório Criatório Rodrigo de Popoa Tentei a produção Iniciando em outubro Muito cedo Muito frio Novembro Muito cedo Muito frio Frio demais Então a produção esse ano Ela tá atrasada Do início Do que tá dando certo Mas graças a Deus Com uma produtividade maior Do que a do ano passado Que daí no caso Na balança vai se repetir Mais ou menos as mesmas coisas Número de filhotes Tudo A gente começou Depois Mas com uma produtividade maior Importante frisar Com menos fêmeas Eu nunca tive menos De 10 fêmeas Que nem eu tô tendo agora Tá pessoal Grande abraço a todos Quem puder Compartilha Curte Deixa o joinha Deixa um comentário Com as dúvidas E se inscreve no canal aí Criação de Canários da Terra É com a gente aí Criatório Rodrigo de Poa Sendo que Os vídeos diários aí Que eu prometi pro pessoal Sobre a criação Vão ser mais Quando tiver lá em cima Porque aqui não tem Muito o que falar Aqui é o básico Que o pessoal faz E isso eu acho Que todo mundo já tem Um domínio Do que tem que ser feito Na prateleira Mas na criação De Canários A partir do quinto Ou sexto dia Quando a gente pega Pra anilhar Na estufa Eu acho que vai ser O diferencial Pra todo mundo aí Aprender E que vai ter coisas novas Aí pra mostrar pra vocês E isso começa A partir da semana que vem Tá meus amigos Um abraço Até a próxima Tchau E aí Tchau Tchau